Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre em Boituba, São Paulo. Hoje é domingão, o dia tá maneiro, o céu azul, e eu vou fazer um salto com essa doida aqui, ó, que é a Melissa. Fala aí, moça, beleza? Tudo ótimo. Tudo ótimo, tenho certeza? Mas nem quando quero. Fala aí, de como que começa a ver a maluca de hoje, saudade de paraquedas? Bem-vindo, presente de aniversário. Ih, quem te deu? Cadê? Cadê? Esse rapaz aqui já tá te deu? Não vai comemorar não, irmão, com ela não? Continua, não, não, não. Da próxima ele vai. Minha irmã. Sua irmã, Cadê? Essa aqui é sua irmã? Papilho? Vamos pra cá, dá um passeio de palco. Cabeça, cabeça. Ih, pareceu tudo mais, hein? Partiu, vamos lá, foda firme, hein? Vai, cabeça. Vai, cabeça. Não, 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 não. Vai, cabeça, cabeça. E cada dia de semana, nós partimos em um clube, amando eles, 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 amando eles. Parabéns! Parabéns, moçãs! Obrigada! Você curtiu? Demais! Aí, só é! E aí, moçãs! Parabéns! E aí, beleza! E aí, beleza! Que é a sensação! O ponto fora! Insegurança! Fala aí! Curtiu? Parabéns, moçãs! Prazer, muito, faltar contigo! Que é a Dali, verdade, a presença! Fito Max, esse é o primeiro de muitos! Valeu! Não, nem... ... Obrigado.